Olá pessoal, tudo bem? Galera do YouTube, galera aí que visita o blog, tá? Aqui é o professor André. A aula de hoje será sobre a fonte de alimentação, tá? Eu vou explicar aí como que funciona uma fonte de alimentação, tá? Essa aula, ela será mais teórica, pra vocês entenderem o funcionamento de uma fonte, tá? Essa aqui é uma fonte de um computador, uma fonte ATX. Na próxima aula eu vou ensinar como testar todos os fios da fonte, como ligar ela, ver se tá tudo ok, tá? Antes de você plugar ela em um computador, ok? Então assim, a fonte de alimentação, ela tem como função transformar a corrente alternada, que é a corrente que entra aqui, tá? Aqui você liga o cabo de força, que tá ligado na tomada, aqui entra uma corrente alternada, pode ser 115 ou 230 volts. E a fonte, ela tem como sua função pegar a corrente alternada, que é a corrente de entrada, e transformar em corrente contínua, que é a corrente de saída, no caso, todos os conectores aqui, tá? E além de fazer essa transformação de corrente alternada pra corrente contínua, ela tem a função de rebaixar as tensões, tá? Os componentes eletrônicos da placa-mãe trabalham com tensões aí de menos 12 até 12 volts, tá? Então ela recebe aí o 115, ou 230, rebaixa essa tensão e transforma de corrente alternada pra corrente contínua. Então essa é a função, tá? Da fonte de alimentação. Aqui, nós temos a etiqueta informando a corrente de entrada, a corrente de saída, né? As tensões e corrente, tá? A potência dela. Então nós temos aqui, marcando entrada AC, tá? A entrada da corrente alternada, que é 115, 230 volts, tá? VAC, tensão de corrente alternada. E essa fonte, ela tem de 50 a 60 hertz. 50 hertz, no caso, é no Paraguai, né? A tensão de lá das tomadas, e aqui 60 hertz no Brasil. E aqui a corrente, no caso do fusível, né? 6 amperes pra 115 e 3 pra 230. Abaixo eu tenho saída DC, a saída da corrente contínua. Nós temos aí o 3,3 volts, 5 volts, os 12 volts, o menos 12 e o mais 5, VSB. E nós temos as correntes, as amperagens e a potência, que nada mais é a tensão vezes corrente, que dá a potência aqui de cada tensão. E aqui a potência máxima. Essa fonte é uma fontezinha genérica, ela tem 220 watts de potência, tá? Pra alimentar um computador simples. Então, basicamente, essa é a função da fonte. Ela é um transformador rebaixador. Ela recebe uma tensão alta e rebaixa. Recebe uma tensão alternada. E transforma em corrente contínua. Ok? Espero que tenha ficado bem claro aí, tá? A explicação da fonte, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, a fonte, a função dela é alimentar todas as peças do computador. Isso nós já sabemos, tá? Porém, você precisa saber, né? Tem esses dados aí, da corrente alternada, a corrente contínua, tá? E as tensões de saída da fonte. Aí, nas próximas aulas, eu vou explicar como testar a fonte, todos os seus componentes. E nas últimas aulas de fonte, nós vamos conhecer, dentro da fonte, todos os componentes eletrônicos da placa de circuito. Ok? Um abraço aí do professor André, pra vocês que estão assistindo o vídeo. A galera que tá se inscrevendo no canal, que tá conversando comigo. A gente fez uma amizade bem bacana. Estamos trocando informações. Tem um pessoal que quer fazer vídeo aí, mandar pra mim. Tá com problemas no seu computador, pra gente tá solucionando. Pessoal que acessa o blog, que vê os vídeos no blog, que deixa comentário e tá seguindo o blog aí. Um abraço aí pra vocês. Beleza? Até mais. Boa sorte aí pra vocês, galera.